Nós consideramos que esta decisão do Sr. Presidente da República vem confirmar que estamos perante um Governo que insiste em produzir legislação que ofende os interesses dos trabalhadores, não apenas dos trabalhadores da Administração Pública, como é este o caso, mas de todos os trabalhadores, legislação que sistematicamente vai contra ou entra em confronto com a própria Constituição da República e, portanto, nós consideramos que perante esta situação e porque não é apenas esta lei que, na nossa opinião, está ferida de inconstitucionalidade, por exemplo, a lei das 40 horas, na nossa opinião, também está ferida de inconstitucionalidade e, perante esta situação, a questão central que se coloca é a resposta dos trabalhadores e, na nossa opinião, até pelas primeiras reações que nós ouvimos por parte das estruturas representativas dos trabalhadores, a luta vai continuar, os trabalhadores certamente não deixarão de lutar até que esta legislação, por um lado, seja revogada, mas se não puder ser revogada, se não for esse o caso, que pelo menos não seja aplicada. E a grande questão que está colocada é que, mais uma vez, se confirma que um governo que está cada vez mais isolado do ponto de vista político e social, que insiste numa, enfim, na produção de legislação e toma decisões inconstitucionais contra os interesses dos trabalhadores, a única solução, a solução que, de facto, pode resolver o problema é a admissão do governo, a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas. Na nossa opinião, devia ser essa, aliás, já há muito tempo devia ser essa a decisão do Sr. Presidente da República.